Oi, gatinhas! Tudo bem com vocês? Estou aqui, galera, assistindo com a minha mãe. Oi! Estamos no carro porque o que estamos indo fazer hoje? É gastar! É gastar no carro! Uhul! Gente, o Natal está chegando! Na verdade, quando vocês verem esse vídeo, o Natal já vai ter passado, né? É verdade. É, né? Mas aqui, a véspera, é amanhã. E a gente não comprou presente. As atrasadinhas de sempre. Estamos muito atrasadas. Esse ano a gente não estava tão atrasada. Ano passado. Por quê? Não lembro. Também não lembro. Ah, enfim, mas esse ano a gente está, né, galera? Então a gente está indo lá comprar os presentes. Só as crianças vão ganhar presente. Só as crianças. Ah, bom! Quem só as crianças? A Ayla, o Kari e o Ravinho. Só. A Vinheta nem está aqui mesmo. Abandonou a gente nesse Natal. Ah, enfim, galera. Eu estou muito ansiosa. Chegamos no Shopping, galera. Eu achei que ia estar lotado. Está cedo. Mas não está. É estar cedo. 10 horas. Mas é Natal. Sempre está cheia. Não sei por que não está cheia agora. A gente não faz a mínima ideia do que a gente vai comprar. Não sei. Você tem alguma ideia? Ai, gente, é muitos presentes durante o ano, entendeu? Daí chega no final, a gente não sabe o que dá mais. Ai, estou até com preguicinha. Aquele macaquinho, ó. Olha que bonitinho. Ai, eu não gostei muito. Ai, gente. Ai, isso aqui eu achei muito estranho. Ele é um bebê. Oxi. Gente, a gente teve uma ideia de um presente com o Ravinho. É brincadeira, eu não vou dar isso. Mas, enfim, eu falei para a minha mãe assim. Vamos dar um balão do Homem-Aranha. Porque ele amou o balão do Homem-Aranha dele. E o dele está murchando. E ele fica assim, olha, no balão, ó. Daí ele quer pegar o balão e ele foi indo assim, olha, para frente. Olha a Baila. Aí é para a mãe da Baila. Até porque já chega de dar presente. Já tem muitos eventos no ano. E ninguém me dá presente. Nossa, ela gosta. Gente, é que eu não embrulho para o presente. O Brin está indo, o Ravinho. Aí ela já tem um desse. Quero para mim. Eu quero. Eu aceito. Ai, gente, eu adoro essas coisas. Gente, esse aqui eu achei fofo. Minha mãe não gostou. Não gostei. O quê? Não acredito. Ai, ela é minha filhada. Ela vai usar esses tipos de roupa. Ah, mãe, achei lindo. Ó, você coloca por cima de uma blusinha normal branca por baixo. Fica fofo. Mas, Natal... Pera aí. Natal é neve. Natal é inverno. A gente só não nevou ainda, mas vai nevar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bora no Brasil. Gente, meu sonho é passar o Natal na neve. Eu nunca vou superar. Gente, eu quero comprar uma Melissa Paiutari. Que eu acho muito fofo. Né, mãe? Uhum. Acho que eu vou comprar isso aqui pra ela, ó. Uma gelele... Nossa, tá 15 reais. Sem isso, né? Tá 15 reais. É o que ela mais vai gostar, mas a mãe odeia. É, o tio Nando não suporta. Que isso? Meu Deus. Um chiclete. Um chiclete. Ó o chinelo, mãe. Certo bom, né? Ai, nossa. Ai, mãe. Acho que ela ganhou um desse. Um netinho. Tô sentindo. Perguntar pro tio Nando. Pergunta. A moça trouxe pra gente, né, mãe? A gente vai levar aquele mesmo pra Yuu. O preto. E daí a gente tá vendo pra Bianca, né? E para a Ágata. E a gente... Ui. Perdi a força. E a gente vai ver. Vou te levar esse aqui, ó. Pera. Deixa eu pegar. Olha que lindo, gente. Quero pra mim. Hoje a gente vai ser mais rápida, né? A gente já tá pegando tudo na mesma mão. Menos para os bebês, né? Que não dá. Porque aí ela já tem uma sandalinha e ela não usa também. E o Ravi... O Ravi usa, mas não tem pra o Ravi. Agora a gente tem que ver se vai ter o tamanho delas, né? Principalmente da Bianca, que é aquele pesão. Vocês não tem noção. Pé da Bianca parece uma lancha. Qual que é o número do sapato do Caio? Que quase coube nela certinho. Trinta e nove. Quase que serviu. O asno. É um pouco de branco. Gente, como que pode? Decidimos que vamos levar o branco pra Bianca, né, mãe? Gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui comparado com a minha mão. Mas é um pé, não tá? Mãe, mas não é normal. É muito grande. Que deselegante. Fica seu nome, né? Não. Para quem mesmo, esqueci. A Agatha chegou. Compramos, galera. Três já foi. Três. Falta dois agora. Aham. Então, bora lá pra cima, pra ver uma loja lá grandona, de bebê, né? Uhum. E ver o que temos. Ok. Tchau. Gente, eu e minha mãe, a gente é contrário em tudo que a gente faz. Olha só o vestido que ela gostou. Não, olhando assim, ele é bonitinho. Mas virou atrás. Não era isso que você tinha mostrado. Não, eu mostrei essa. Mas tem. Olha. Ai, mãe, muito feio. Não é feio. Ai, gente, estou sem força. Ela não gostou, eu achei lindo. O Ravi a gente vai deixar por último, porque o Ravi é o mais fácil. A pessoa deixando as coisas mais ou menos. Tá fora do lugar. Gente, eu tô apaixonada por esse laranjinho aqui, olha só. Que coisa mais fofa. Ai, eu acho super a cara da Ayla, você não acha? Só que eu acho que o braço fica grande. A moça foi ver sem esse tamanho dela aqui. Vamos levar esse pra ela, né, mãe? Uhum. Tem certeza? Uhum. Estou sentindo que a minha mãe não gostou. Mostra aqui. Gente, muito... Eu achei uma vibe muito pai. Você não achou? Achei. Eu morro. Muito fofo eu. Achei fofo também. Quando a gente fala que comprar roupa pra menina é mais fácil... Olha lá, gente, que coisa mais linda. Vamos levar esse, né, mãe? Desse de hermoso. É. Presentes comprados com sucesso, né, mãe? Uhum. Até que a gente foi errado. É, até que não foi tão difícil. Geralmente a gente demora o dia inteiro. Onde a gente tá mais espertinha. Tamo. Agora a mãe veio comprar roupa pro tio, porque o tio não tem roupa. E nós tá na sessão feminina. É, gente, a gente vai comprar um pouquinho. Sempre, né? A ver se esse negocinho funciona com coisas pra não bater. Bate. Vai, testa. Era pra ele já ter detectado antes, já. Uhum. Então é Natal. Mentira, ainda não é Natal. Tá quase. Tá quase Natal. É. Só quatro horas. Só. Gente, hoje é a véspera. Eba, estamos aqui. Lindo, né, mãe? Uhum. E os presentes ali? Não tem muita pessoa, né? Não. Do presente. Tipo, tem muito presente lá em casa. Só que as pessoas... É depois. Tem gente que não vai, né? Pra quê? Gente, me fala. Pra quê? Enfim. Gente, eu tô morrendo de sono já. Vocês acreditam? E ainda são sete horas da noite. Oi, gente. Ah, amor. Tem oi. Oi, mãe. Olá. Olha, vocês estão aqui na cozinha, trabalhando, né, gente? Ah, são trabalhadeiras. Estou ouvindo gato aqui. Demais. Lindo o seu gato, viu? Obrigada. Eu não aguento. Gente, mãe, eu quero esperar você pra dar os... Os presentes. Ah, já tô aí. Ok, girl. Espera ela. Vamos lá. Vamos lá. Você! Que? Ficou feliz, amor? Nossa, que lindo. Mãe, antes de eu ver, é esse. Esse rosinha? É. Vem aqui, ó. Não, não é pra mim? Não. Não, é pra mim. Você não é especial, não. Nossa, o que aconteceu aqui? Nem você. Olha só. É uma lembrancinha. E eu não comprei brinquedo, porque eu sei que você não brinca, tá? Não brinca, não. Mas é aqui, pra ver? É, vai. Aqui, filha. Vai, filha. Aqui, ó, querida. Aí, isso mesmo. Isso mesmo, pra ganhar mais. Assim, ganha mais, né, Ayu? Pera aí. Quero ver, quero ver. Tchau. Eu nem sei como que abre aqui, tá vendo? Aqui, ó. Que beleza! Olha, Marja. Olha, que linda! Alô, já? Que show! Já pega e coloca. Pera. Olha, tô vendo que tem dois aí. Então, um é meu, hein? Um, dois jogam. Meu Deus. Olha, você ganhou todo o que, filha. Olha, você vai me ensinar. E essa, filha? Ajuda, Nath, ensina ela. Pera aí, deixa ela, consegue? Não, eu quero abrir. Ui, eu tô vendo? Oi, mãe. Oi. Nossa, serviu direitinho. E é cheiroso, né? Que linda. Olha, filha. Agora é do Rabi. Do Rabi. Do Rabi. Do Rabi. Do pai dele, tá ansioso. Tá lá, ó. Hã? É o meu camisa do Palmeiras. Ó, tem bermudinha em tudo. Ele não vai usar só Palmeiras. Tá? Obrigada, Nath. Obrigado. Não vai usar isso aí. Obrigado. Vai sim, ó, chique. Fernão, você acha que ele só vai usar o body dele do Palmeiras? Sim. Ele tá servindo quase mais. Vai colocar agora. Vamos colocar lá. Da última vez ele cagou. Desculpa. Ele não gostou. Vó, eu também tenho um para você. Present. Como que fala? Do Itachimaster? Aham. Sou muito inteligente. Abre. Eu já. Já abri. Gente, vocês viram o lookinho dela bem natalino? Tá muito chique. Faz dois anos que esse look tá lá no guarda-roupa. Esperando o Natal? Olha. Nossa, que lindo. Não vou deixar a Yukari vir. Que a Yukari é só a Yuda. Oi, Yuu. Oi, Yuu. De lá a cara dela. Depois a gente come, né, amor? Agora tá na hora da comida, né? Que ceia não é meia-noite, não? Absurdo. Não é, amor. Não é forte e fome, né? É, não dá. Gostou, vó? Eu amei, obrigada. De nada. Você viu que eu passei batom? Passou? Ai, que... Nossa, gente, que mulher mais chique, viu? Você viu? Começou chique. Tá muito chiquetosa. Ai, eu não aguento. É Natal. É Natal. É Natal, é Natal. Finalmente, gente, é Natal. Estou morrendo de sono. Não tô aguentando, gente. Tá todo mundo morrendo. Vamos comer doces agora. Amém. Já estou aqui em casa, galera. Estou fazendo minha skincare. Por isso que eu estou assim. Skincare após Natal, né, galera? É importante. Mas, enfim. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Nossa, que dica são ruim. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Ativam as suas notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. Me sigam no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui embaixo. Super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.